O PBM, a bola passou, mas está voltando para o Paraná. O PBM, o Paraná, o PBM, a bola está com o PBM, a bola está com o PBM. O PBM, 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 o PBM. Se tu olhem no YouTube, procuram esses jogos antigos da década de 70, 80, da Duka, do Norte de Greco, vocês vão ver só como é que era feita para as poblantes de falta. Os caras, mas eram canhão, não tinha como o goleiro pegar, né? O Ceará sai da zona? Não, não. Está antes do Paraná. Mas o Vasco, se perder, pode ficar. Já está, não é? Já está. Já está.